Fábula que vocês viram para a tia Janaína. Fábula da Gralha, que a Gralha queria ser o que? Um parmão. Vocês lembram dessa fábula? Muito bem. Então, lá na número 2, eu estou perguntando. Sobre o texto lido, respondo as questões a seguir. Letra A. Onde a história se passa? Então, a gente não sabe como exatidão, aonde essa história se passa. Então, possivelmente em uma floresta, por se tratar de animais. Letra B. Quem são os personagens? Então, a Gralha, as outras Gralhas e os Parmões. Qual é o personagem principal? Qual é o protagonista dessa fábula? A Gralha, né? Letra C. A que gênero pertence esse texto? Uma lenda? Não. Uma fábula? Sim. Por que é uma fábula? Porque geralmente as fábulas são pontos curtos, são histórias curtas e que nelas os animais têm ações de seres humanos. Eles falam, eles têm costumes de seres humanos. Então, nós sabemos que é uma fábula. O que Gralha e o Parmões não falam, né? Letra D. Qual é a finalidade desse gênero? Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes? Sim. E lembrando que geralmente nas fábulas, embaixo dela vem uma moral da história, um ensinamento para nós, certo? Número 3. Qual é o sonho da Gralha? O que ela tanto sonhava? Ela sonhava em ser igual um pavão, né? Ela não queria ser uma Gralha, ela queria ser igual os pavões. Número 4. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Então, ela acolheu as penas lá do chão, que eram os pavões, né? E colou no seu corpo. Você já viu um pavão? Se sim, onde? A tia Amanda já viu no zoológico, né? Às vezes tem um pavão lá. Mas, vocês já viram? Número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com um novo visual da Gralha? Elas vaiaram, né? O que é vaiar, né? Quer dizer, uuuuuh. Elas não gostaram. E aí, chutaram a picada, mandar a Gralha embora. Número 7. Observe a imagem ao lado e explique o trecho. Penas com olhos, nas pontas, presentes no texto. Então, essa frase está se referindo ao quê? Às penas do pavão, que tem essas partes aqui, ó, que se assemelham a olhos, né? Elas se parecem com olhos. Por isso, dessa frase aqui do texto. Então, as penas do pavão têm desenhos que se parecem com olhos. Número 8. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das Gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras Gralhas? E aí, o que vocês acham dessa reação que as Gralhas tiveram, né? Vale lembrar, gente, é importante a gente falar que a gente tem que respeitar, né? Respeitar as diversidades, respeitar as outras pessoas, mas também respeitar a si mesmo, né? Nos valorizar do jeitinho que a gente é, certo? Número 9. Os pavões aceitaram a Gralha da turma? Por quê? Não, né? Nós vimos que eles não aceitaram porque ela não era um pavão, ela era uma Gralha, certo? Questão 10. Que ensinamento ou moral essa pavula transmite, transcreva? Então, lá no final da pavula, né, nós temos a parte que é a moral da história. É o ensinamento que essa pavula nos traz. Que é o quê? Cada um deve se contentar com o que é. E a questão 11. Assinar o X na alternativa que apresenta o significado dessa moral. Então, é a primeira opção. Devemos ser felizes do jeito que nós somos. Nos valorizar e nos aceitar do jeitinho que a gente é. E aí, na sessão Palavras de Cá, para lá, a gente começou a estudar um pouquinho sobre os verbos. Lembrando que verbos são as nossas ações, né? A correr, pro ar, andar, brincar, chorar, sorrir, são as nossas ações, certo? Número 1. Revei este trecho da pavula, a gralha vaidosa. E saiu em disparada ao encontro dos vagões. Letra A. Copie a palavra que indica a ação da gralha. Então, nessa frase aqui, a palavra que está indicando uma ação é a palavrinha saiu. Então, isso deveria ter escrito saiu, que é o verbo dessa frase, certo? Letra B. As palavras que indicam ações são chamadas de substantivos? Não. Adjetivos? Também não. Verbos? Sim. Então, pessoal, nós estudamos que os verbos, né, indicam ações. Porém, eles também podem indicar estado, né, o estado que a pessoa se encontra, ou fenômenos da natureza. Então, vamos ver, ó. Bianca comeu toda a maçã. O verbo dessa frase é comeu, está indicando uma ação. Aí, aqui nós temos, João estava triste. O verbo dessa frase é estava. É o momento, é o estado que ele se encontra. Ele se encontrava triste. E o fenômeno da natureza? Choveu bastante ontem. O verbo dessa frase é choveu. O fenômeno da natureza, chuva, né? Então, lembrando, os verbos podem indicar a ação, o estado que a pessoa se encontra, ou então fenômenos da natureza. E aí, no número 2, nós tínhamos. Relação dos verbos destacados com o que eles indicam. Então, nós usaríamos 1 para fenômenos da natureza, 2 para o estado e 3 para a ação. Os alunos estavam felizes com a nota. Então, era o número 2, estava indicando o estado que os alunos se encontravam, felizes. Diego disse que nevou na cidade em que ele mora. Número 1, fenômeno da natureza, né? Nevou, neve. Pietra correu muito durante o jogo. Número 3, uma ação, né? Correr. João ficou contente com o resultado. Número 2, é o estado, né? João ficou o quê? Contente. O rapaz acertou na loteria. Número 3, uma ação, né? Acertar. E a última frase, entardecia quando as crianças chegaram na festa. Número 1, fenômeno da natureza, né? Entardecer. Aí, no número 3, dizia assim. Observe as imagens. Depois, escreva uma frase para cada uma, contendo um verbo que indique uma ação ou estado conforme indicada. Então, a tia Amanda colocou aqui as frases como exemplo, como sugestão para vocês. Mas, na área, pedir que vocês realizassem as frases que vocês quisessem, certo? De acordo com esses critérios. A primeira é indicar com uma ação. Então, o que ela está fazendo? Clara começou a bola. Segunda imagem está indicando um estado. Então, Pedro está com dor, né? Estou falando, a realidade. A outra imagem está indicando uma ação. Carine andou de bicicleta. Lembrando, né? Os verbos, ó. Andou, arremessou e está. E a última imagem, um estado também. Então, as crianças estão felizes com a nota. Também indicando um estado que as crianças se encontram. Número 4. Subindo o quadro a seguir, os verbos indicam fenômenos da natureza. Então, nós temos estar, caminhar, trovejar, saltar, amanhecer, pular e chover. Então, quais desses verbos estão indicando fenômenos da natureza? Trovejar, acompanhecer e chover, certo? E aí, depois, complete as frases com os verbos que você destacou e faça as adaptações necessárias. A tia Janaína Né, lá na aula introdutória, até explicou e fez com vocês a letra A. E ficaria? Trovejou muito durante a tempestade. Porque se a gente pegar o verbo da maneira que ele está aqui, olha só, trovejar, trovejar muito durante a tempestade. Não combina, né? Não fica legal. Por isso que nós temos que fazer essas adaptações. Então, trovejou muito durante a tempestade. Letra B. No verão, geralmente, amanhece. Não fica amanhecer, vai trocar. Amanhece mais cedo. E na letra C. Choveu no fim da parte. Se colocar chover, fica estranho, né? Não combina chover no fim da tarde. Não, temos que fazer adaptação. Choveu no fim da tarde. Aí, pessoal, lá na página 13, na página 12, nós tínhamos mais uma fábula sobre um pastorzinho mentiroso, né? Que era um pastorzinho que não gostava de cuidar das suas ovelhas. E aí, ele criava mentiras, né? Para enganar os labradores. Que o outro estava atacando as suas ovelhas. Né? Vocês lembram dessa fábula? Aí, na página 13, nós tínhamos algumas perguntas. E na número 2, dizia assim. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Ah, traz, né? Já que a gente já conhece bastante. Era uma vez, né? Número 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Então, letra A. Quem são os personagens dessa fábula? O pastorzinho, os labradores e o lobo. É letra B. Onde essa história se passa é em um campo, né? A gente não sabe com exatidão, mas é em um campo. Letra C. Por quem a história é contada? Pelo pastorzinho? Não. Por alguém que não participa dela? Sim. Ou pelos labradores? Também não. Não é provavelmente não está participando da história, né? Provavelmente um narrador. Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Ele enganava os labradores pedindo socorro somente para verlos correr para ajudá-lo. E assim rir da situação. Então, ele gritava, né? Por socorro, pedia socorro a todo momento. Só para ver os labradores correndo para ir a pedi-lo. Mas chegava lá, era mentira. Então, ele achava engraçado isso. Aí, nos perguntava, esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um trecho que comprova sua resposta. Nós vimos que não, que ele fez isso diversas vezes. E o trecho que comprova isso era, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Número 5. Assinar o X nas alternativas corretas. Letra A. Os labradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Não, nós vimos que teve um momento que ele não se deu muito bem, né? Porque os lavradores não foram atender ele. Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? E muito? Não. Não conseguir ajuda? Sim, que lá no final ele não conseguiu ajuda, né? Os lavradores não foram ajudados. Letra C. Qual é a finalidade da págula? Convencer o leitor sobre determinado assunto? Não. Transmitir valores e ensinamentos? Sim, até a gente sabe, né? No final da págula, a gente sempre vai ter a moral. Que é o que está nos ensinando, né? Nos dando um ensinamento. Questão 6. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história? Então, vocês poderiam ter escrito qualquer ensinamento, né? Qualquer moral. Mas a Tia Amanda colocou aqui como sugestão. Não devemos mentir, pois perderemos a confiança nos outros, né? Que foi o que aconteceu lá com o pastorzinho. Ele mentiu tanto e chegou um momento que ninguém mais acreditou nele, né? E essa questão aqui, pessoal, a gente não vai poder fazer, né? Porque vocês teriam que compartilhar aqui em sala, tá? Cada mulher a sua moral criou. E agora a gente não consegue realizar essa questão, certo? Mas provavelmente vocês fizeram, né? Criaram ensinamentos diferentes. Número 7. Releio final da história. De todo o seu enorme remanho, sobraram apenas duas ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu remanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho percebeu que a mentira deu bastante prejuízo, né? De tanto ele mentir, os lavadores não acreditaram mais nele e aí ele acabou perdendo a maioria do seu remanho. Aí, pessoal, agora nós vamos fazer as nossas correções do Caderno de Atividades, lá na página 5. E lá, né, nós tínhamos, sabe as palavras? Fábula. Destaque do material de apoio, a fábula, a raposa e as uvas. Corre as no espaço a seguir, ordenando os parágrafos de acordo com a sequência da história. Então, como ficaria? Primeiro parágrafo. Uma raposa passou por baixo de uma panneira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Primeiro parágrafo. Segundo, deu muitos saltos, tentou subir na panneira, mas não conseguiu. Terceiro parágrafo. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo. E o quarto e último parágrafo. Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. E na questão 2 dizia assim. Sobre a narrativa, responda as questões propostas. Letra A. Onde a história se passa em uma fazenda ou em uma plantação de uvas. Já que eu estava falando das barreiras, que são as árvores que tem a uva. Então, a gente sabe que ou poderia ser em uma fazenda ou em uma plantação de uvas. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima.